O que faz um bom restaurante? Oi, meu amigo. Como vai? Hoje eu leio sobre restaurantes. Eu leio sobre restaurantes. O que faz um bom restaurante? O que faz um bom restaurante? Bom serviço, bom atendimento, bom ambiente, um ambiente legal, low prices, preços baixos, good music, maybe, boa música, talvez. Listen to three restaurant descriptions. Ouça essas três descrições de restaurantes. 1. El patio. Enjoy a Latin American night out. Curta uma noite latino-americana. A fiesta of fun, music and authentic Mexican food. Uma festa de diversão, música e comida autêntica mexicana. We recommend the great seafood and chicken dishes. Nós recomendamos a comida marítima seafood, ótima, e os pratos de frango, chicken dishes. 2. Mamma Mia. If you would like a cheap night out, then this is a great Italian place for pasta, pizza and salad. Se você quer uma noite barata, esse é o lugar perfeito para pasta, massas, pizza and salad. Try their delicious homemade ice cream. Experimente o sorvete feito em casa por eles. But don't come here looking for a quiet place to talk. Não venha aqui buscando um lugar quieto para conversar. It's a very popular place for students to hang out on the weekends. É um lugar muito conhecido por estudantes para sair nos finais de semana. Paris. If you were planning a quiet dinner for two in a romantic atmosphere, try Paris. Se você está planejando um jantar quieto para dois em um ambiente romântico, experimente Paris. This restaurant has fantastic French cuisine. Expensive, but great for special occasions. Now, questions. Perguntas. Answer the questions. Responda essas perguntas. In your opinion, na sua opinião, what's the best place to go with friends? Qual que é o melhor lugar para ir com os amigos dentre essas três? Is Paris a nice restaurant for a romantic dinner? Paris é um restaurante legal para um jantar romântico? Three. What's the best option to have fun? Qual que é a melhor opção para se divertir? In your opinion, what's the best restaurant in your city? Qual que é o melhor restaurante na sua cidade? Answer the questions and comment the video. Thank you very much. I'm Felipe Dibi. See you next. Bye.